Música Superior Tribunal de Justiça reconhece responsabilidade solidária de fabricante de cerveja e distribuidora em acidente causado por garrafas de bebida deixadas em calçada. O entendimento é da terceira turma do STJ ao julgar o recurso de uma fabricante de cervejas condenada a pagar solidariamente indenização por danos morais à vítima de um acidente provocado por uma de suas distribuidoras. O autor da ação caminhava por uma calçada na cidade do Rio de Janeiro e teria se jogado no chão para não ser atingido por um caminhão que passava pelo local com uma das portas abertas. Ele acabou caindo em cima de várias garrafas de vidro quebradas que teriam sido deixadas na rua por uma das distribuidoras da fabricante de cerveja. O homem foi ferido e entrou com a ação na justiça para buscar reparação. Em primeira instância, a fabricante e a distribuidora foram condenadas de forma solidária a pagar danos morais no valor de R$ 15 mil. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça Fluminense, mas a fabricante recorreu ao STJ, onde defendeu que a responsabilidade seria exclusiva da transportadora, já que sua própria atividade estava restrita à produção das bebidas. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, lembrou que embora a fabricante se dedique exclusivamente à produção, o consumo das bebidas não ocorre no interior das fábricas e sim em locais externos, o que compõe uma cadeia de fornecimento, cuja responsabilidade de todos os integrantes é objetiva e solidária. Os ministros da turma mantiveram a condenação das duas empresas.